Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês um artigo de 2019. É uma revisão sistemática com meta-análise sobre os efeitos da citrulina no exercício de força e de explosão. Então vamos ver se ela tem realmente resultados promissores aqui. A ideia da citrulina é originalmente agir como um vasodilatador. Então ela é o que? Um precursor da arginina. A arginina é um precursor de óxido nítrico e o óxido nítrico tem função de vasodilatação, aumento ali do calibre da veia. Consequentemente entrega mais nutrientes para tecidos como o músculo e diminuição também da acidose ali dentro do músculo, aquele excesso de íons H+. Por que não dar arginina de uma vez em vez de citrulina? Porque a arginina sofre uma etapa de degradação pela arginase, principalmente ali é uma etapa no fígado. E aí ela é degradada. A citrulina consegue escapar desse processo de degradação. Então a ideia da citrulina é essa. Escapar do processo de degradação hepático pela arginase. E aí sim conseguir entregar a arginina e o óxido nítrico e depois aumentar ali a performance por vasodilatação e diminuição de íons H+. Vamos ver realmente se a gente consegue esses efeitos. Então olha só. O óxido nítrico é uma molécula ali sinalizadora que causa vasodilatação e aumenta a entrega de oxigênio, substrato energético para os músculos. Ok? Bom, aqui nós temos outros efeitos como melhora também na capacidade respiratória da mitocôndria, liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático, captação de glicose e diminuição de fadiga muscular. Ok. A citrulina já demonstrou, antes desse estudo, dessa meta-análise de 2019, efeitos positivos na força e explosão, mas resultados muito mistos. Então nós temos uns estudos de 13 a 12 com resultados muito variados. Os seus efeitos podem ser atribuídos justamente pela formação de óxido nítrico no sangue. Ok. E também pode aumentar a produção de ATP, o que é claro, tem calorias, tem energia. Mas também por essa suposta ideia de maior captação de nutrientes, de fluxo de oxigênio e aí também maior capacidade de performance, tá? E diminuir a amônia. Por quê? A citrulina faz a arginina que está no ciclo da ureia e o ciclo da ureia degrada a amônia em ureia, tá? Então são essas as ideias da citrulina, né? Seu precursor é a arginina, né? Que eu já expliquei pra vocês que a arginina tem degradação. E indivíduos não treinados, né? Mostraram alguns benefícios, mas treinados nem tanto, né? Basicamente o que a gente viu em outros suplementos, como BCAA e taurina. Aqui, né? Nós estamos falando um pouquinho da arginina, onde nós temos 6 gramas por dia, por 3 dias, né? Não foi visto efeito ergogênico, ok? Nós não tivemos também efeitos em vários desfechos aqui em 4 semanas de suplementação de arginina, né? Então, a maioria dos desfechos não encontraram resultados positivos. A arginina é um suplemento de baixa evidência, quando a gente pensa em performance, tá? Até quando a gente pensa em questão clínica também, ok? No entanto, a citrulina, né? Ela consegue ultrapassar ali a primeira passagem no metabolismo, né? Principalmente hepática. E ela é mais efetiva que a própria arginina para aumentar o nível de arginina no sangue. Olha que legal, né? E aí ela pode ser vista como um precursor de NO2, né? Dioxido nítrico, na verdade. A gente vai ver a suplementação em diversas formas. A principal é a citrulina malato. Malato é o cara que está ali no ciclo de Krebs também, né? Então, nós temos lá malato, fumarato, salacetato, ok. Bom, aqui nós temos uma composição de 1 para 1 até 2 para 1 de citrulina para malato. E isso também pode ser um fator de confusão, tá? E olha só as doses, gente. É tudo mais ou menos 6, 8 gramas, tá? Sendo que pode ser 3 de citrulina ou até 4 de citrulina e um pouquinho de malato, né? Ó, 8 gramas de citrulina malato, uma hora antes do exercício de resistência, aumentou o número de repetições no supino, através de um treino aqui de 16 séries. Alguns estudos com séries mais longas, com treinos mais volumosos, mostram uma melhora nas últimas séries, ok? Mas a dose é alta. Eu estou falando isso porque eu vejo muita prescrição com 500 miligramas de citrulina. Isso é uma dose ridícula, tá? Não é isso que os estudos avaliam. Bom, aqui é a mesma coisa, ó, citrulina malato melhorou o número de repetições, né? Em exercícios dos membros inferiores, em homens que levantavam peso, né? Nós temos alguns estudos encontrando efeitos positivos. Aqui em mulheres também é uma única dose. Aqui também teve esse efeito, ok? No entanto, outro estudo, número 6, não encontrou efeito, né? No pico aqui de força explosão, nos com a suplementação de citrulina malato, tá? Então, nós temos evidências mistas, né? Aqui nós temos, então, uma revisão sistemática com meta-análise, comparando estudos placebo controlados, ok? A gente não tem a definição aqui se são duplos cegos ou não até o momento, né? Então, nós temos apenas a suplementação em exercícios de alta intensidade placebo controlado, tá? Estão usando o Prisma, né? Que eu já falei pra vocês que é um guia aqui, né? De reporte de itens na revisão sistemática, ok? Então, tá deixando bem claro o que foi pesquisado, como é que foi pesquisado, né? Ó, até 14 de agosto de 2018, tá? Os critérios de exclusão, né? Então, aqui apenas com... Aqui, ó, eles excluem resumos não publicados, né? Dissertações. Deixa eu voltar aqui. O que que era o desfecho? O que eles estão tentando encontrar, quer? Estão tentando encontrar exercício com apenas alta intensidade, como força e explosão, né? Geralmente, né? Com treinos e séries de 30 segundos ou menos, ok? E nós temos também, ó, o que que eles excluíram aqui? Doses baixas de citrulina e também menos de 30 minutos antes do exercício, porque aí você não consegue a absorção suficiente, né? E também, múltiplos combinações de suplementos, né? Citrulina com creatina, cafeína, nitrato. A gente vê isso em pré-treino, por exemplo, né? Nos últimos vídeos de taurina, a gente viu alguns estudos que combinavam taurina e BCAA, né? E falavam que era bom pra dor muscular ali pós-treino. Isso é um fator de confusão muito grande. É que eles tentam excluir esse fator de confusão, ok? Tá, legal. Tá? Eles vão usar SMD, que é um desvio de média aqui, mas padronizado, né? Então, se eu tenho um resultado que tá ali, tá, em uma unidade e outro resultado em outra unidade, eles não vão converter pra uma unidade apenas de um estudo. Por exemplo, glicemia. Tem milimol em miligrama, né? Eles poderiam converter tudo em miligrama, mas não. É que eles usam uma unidade padrão, né? SMD, pra tentar encontrar a taxa ali de desvio dentro dos resultados, dentro dessa média, né? E o que que eles encontraram aqui? Se o resultado do efeito foi pequeno, menor que 0.2, né? Não valeu nada. 0.2, 0.3, pequeno. 0.4, 0.8, moderado. Maior que 0.8, igual alto. Então, vamos falar que eu tô com três estudos. Experimentando citrulina. Um avaliou força ali em uma unidade, né? Sei lá, avaliou número de repetições máximas, então, avaliar a força, ok? Outra avaliou outro teste de força e o terceiro avaliou outro tipo de teste de força, né? Aí, eles vão transformar tudo isso em SMD, legal. E aí, vão tentar buscar qual que foi a diferença entre os grupos citrulina e placebo, ok? Se for maior que 0.8, foi uma diferença muito grande nessa força, né? Então, é essa a ideia, tá? Bom, legal, né? Eles vão avaliar a heterogeneidade também nos estudos. Então, quanto que a amostra é muito heterogênea? Por exemplo, idosos e jovens, né? Homens e mulheres, MC35 e MC22, tá? São muito diferentes, né? Essas questões. Então, eles vão tentar avaliar heterogêneos aqui também, né? Menor que 25%, excelente. 25% a 75%, eles vão classificar como moderado. Acima de 75% é alto, ok? Tá, legal. O que eles encontraram aqui? 12 estudos com 13 amostras, né? 198 participantes. A maioria em participantes jovens, entre 20 e 30 anos. Acerta um estudo que foi 51 anos. A forma mais comum da suplementação foi citrulina malato. 10 estudos, tá? Geralmente de 8 gramas, entre 6 a 12, a média é 8, ok? Também há nas formas de L-citrulina, né? E eles também viram aqui citrulina com suco, né? E tudo isso com pelo menos 3 gramas de citrulina, né? Então, você tem 6 gramas de citrulina. E está como citrulina malato, na razão 1 para 1, você já tem 3 gramas de citrulina, né? 6 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2, 3. Tá? Então, 6 gramas de citrulina malato, 3 de citrulina, 3 de malato, se a razão for 1 para 1, né? Geralmente 60 minutos antes do exercício. Um estudo fez 40 minutos antes, outro fez 120. A maioria é 1 hora. 8 estudos avaliaram desfeitos relacionados à força, né? Alguns avaliaram explosão e outros também avaliaram ambos, né? Em todos os estudos, a suplementação foi bem tolerada, né? Só teve um repórter aqui de sintomas gastrointestinais leves em 15% dos participantes, nesse número 10, tá? Aqui alguns riscos de viés, né? Todos reportaram ser duplo cego, exceto 1, ok? Onde apenas os participantes estavam cegos e foi um pequeno resultado, 0.03. Então, não significa, teoricamente, porque o resultado foi pequeno, né? Que isso influenciou em ser duplo cego, né? Ou single blinding. Então, se tem um resultado muito absurdo, o estudo não tem nada de cegagem, pode ter um viés ali por trás que a gente ainda não sabe, né? E, consequentemente, na hora de alocar, na hora de randomizar, na hora de colocar a estatística, aí pode ter um pequeno desvio, um erro humano, consequentemente, um resultado muito absurdo. Como esse resultado foi pequeno, e a gente vai ver que é muito comum nesses estudos, né? Eles consideraram que isso aqui não foi um problema, tá? Seria apenas single blinding. Bom, legal, né? Dois estudos perguntaram para os participantes também, né? Se eles sabiam o que eles receberam, né? Isso é interessante para tentar tirar o efeito placebo. Porque, assim, a taxa de acerto, né? Vamos falar que eu tenho 10 pessoas que receberam citrulina, 10 que receberam placebo. E aí eu pergunto, o que você acha que recebeu depois dos testes, né? Se a taxa de acerto não for tão alta, significa que a pessoa não teve esse efeito de tomar a citrulina, achar que tomou e ter resultado por achar que tomou, não pela citrulina em si. Porque ela não consegue saber realmente se tomou ou não, né? Então é legal verificar isso daqui também, né? Bom, eles relataram aqui, atenção, a consistência da dieta, né? Também tem um baixo controle de tético na maioria, tá? Infelizmente a gente tem esses problemas com os suplementos, né? Quatro estudos não tiveram patrocínio, né? Três não colocaram informação, tá? E isso é um problema, né? Enquanto quatro tiveram aqui combinações de patrocínio governamental, de fundações ou fundos universitários, ok? Bom, o efeito da citrulina, 0.20, né? Então só pra vocês lembrarem, aqui a gente vai ter as definições, né? Ficou de pequeno pra quase sem significância, ok? Então é um efeito muito pequeno mesmo, né? Na maioria dos estudos, ok? A gente tem aqui também, né? Um funnel plot, então aqui são todos os estudos, tá? Quanto mais pra cima nessa pirâmide, nesse gráfico, funnel plot, maior a qualidade do estudo, dizendo assim, né? Então a gente vê que os estudos aqui não tem um desvio muito grande pra efeitos, ok? Então, aqui eles não chegam, por exemplo, a 1, a 0.5, tá? E a maioria dos estudos tem uma qualidade, ó, só tem esse aqui mais alto, né? Um pouquinho menor, tá? Aqui a gente tem também o forest plot, né? Então, olha só, que interessante, né? Todos aqui, todos os estudos, passam pela linha 0, que favorece placebo citrulina. Então não dá pra gente falar que tem efeito, gente. O losango está aqui, né? Ok, ele não chega a cruzar, né? O 0, mas é um efeito muito pequeno, influenciado principalmente por causa desse estudo, que é o quadrado maior. Tem o percentual aqui maior também de diferença no efeito, né? Mas também cruza o 0. Então é muito complicado a gente falar que teve efeito esse estudo, né? Então, os estudos, né? Os resultados dessa meta-análise indicam que a suplementação de citrulina pode ter um benefício na força e explosão, mas se tiver é um efeito pequeno e ainda, né? Não dá pra gente confirmar apenas pelo losango, tá, gente? Porque olha só como é que cruza o 0 aqui. Então, 0 tá aqui, né? É difícil a gente falar realmente que tem um efeito significativo, mas eu vou explicar algumas condições onde vale a pena, talvez, testar e estudar mais, né? Então, uma meta-análise aqui, outra meta-análise, né? Eles viram efeitos ali mais moderados pra cafeína, ó, 0.4 e bicarbonato, 0.4 também. Nitrato foi baixo e beta-alanina também, né? Ok, e eram aqui exercícios de curta duração, 45 segundos a 2 minutos, tá? É claro que aí a gente também teria que avaliar bem como é que foram os estudos conduzidos aqui, porque a beta-alanina é nível A de evidência, mas o efeito dela também não é tão alto, né? Então, aqui nós temos um pequeno número de estudos, né? Então, não é muita coisa, tem que interpretar com cautela, ok? Aqui, basicamente, eles estão falando mais do mesmo do que a gente já conversou, né? Então, legal, citrulina, ela aumenta, tem NO2, né? Ela faz o clearance de amônia, que é interessante, tudo isso é interessante, tá? Mas, os resultados não foram tão significativos, foram mais mistos, é justamente o que eles falam nesse parágrafo, né? Outra coisa também é que o próprio malato, ele faz parte do ciclo de Krebs, TCA, o ciclo do ácido tricarboxílico, ok? Então, ele também fornece um pouquinho de energia, isso pode ser um fator de confusão, né? Então, não temos literatura suficiente para isso, ok? Sai caro, porque doses, né? Pelo menos 6 gramas, né? Se a gente pensa em citrulina malato, razão de 1 para 1, que a citrulina vai funcionar de 3 a 6 gramas. Mas como ela vem na forma de citrulina malato, né? Até para absorção, Aí, isso aqui é só citrulina, a gente tem que pensar em citrulina malato, ok? Sai caro também, é um custo-benefício ruim, tá? E aqui, nós temos as limitações, né? Poucos estudos, ok? Teve um suposto efeito estatístico para a citrulina, tá? Mas não chega a ser um efeito clínico, né? E o SMD, que deu 0.02, 0.2, perdão. Olha a variação. De nada a quase moderado, mas está aqui no meio, né? Então, é interessante ter mais estudos, óbvio, né? E, olha que legal, né? As conclusões, os resultados, né? Indicam que a subplanização de citrulina pode ter uma performance significativa e estatística, tá? Em comparação ao placebo, com efeito pequeno, mas que talvez, talvez seja útil em atletas de alto nível, né? Com questões de desfecho competitivos aqui, definidos por resultados marginais, resultados pequenos, né? Então, aquele cara que pode se beneficiar de uma pequena coisinha, uma pequena evolução, ok? Aqui a gente tem, né? Os tipos de exercícios, né? Homens, mulheres, aqui o SMD. Quanto que variou, né? E aqui, onde teve melhora mesmo foi na força. Olha que interessante, né? SMD aqui, foi 0.3 na força, no exercício de resistência também, né? E aqui, quando o financiamento, né? Ou não falavam era da indústria, chegou a passar um pouquinho aqui também, tá? Mas aqui não foi tão significativo. Foram mais nesse daqui, né? A gente consegue ver por aqui, ó. Eles estão usando aqui, né? O valor P. E claro, não é o melhor, né? Isso aqui é mais chance de ser falso positivo, né? De ser um resultado ao acaso. Mas ainda assim, eles estão usando o valor P aqui, né? E na forma de estudo no Malato foi onde a gente viu mais pesquisas, ok? Bom, nem todo estudo vai encontrar que para força é melhor, tá? Alguns aqui podem falar, que se estudo talvez favoreça as questões mais aeróbicas, né? Legal. Mas lembrem-se que essa meta-análise, ela está avaliando exercícios de força de alta intensidade e performance ali de explosão, de força, tá? Nós estamos falando de performance aeróbica aqui, tá? Felipe, para a questão aeróbica, será que funciona melhor? Também não é unanimidade, tá, pessoal? Então, eu não trouxe aqui pesquisas sobre aeróbico, né? Mas também não é uma unanimidade, não é um suplemento nível A. É um suplemento que sai caro, tá? Por causa das doses. Então, eu vejo o pessoal usando doses baixas e errado, né? Chega a 500mg, no máximo 1g. Se a gente pensa na citrulina isolada, sem o Malato, é no mínimo 3g, ok? Se você pega na forma de citrulina Malato, é no mínimo 6g, mas é legal deixar de 6g a 8g. Mas sai caro. Então, talvez, para um atleta de alto nível, talvez valha a pena testar, né? Claro que aí vai ter um desfecho ali também dele tomar e achar que é útil. É efeito placebo, ok? Mas aí talvez valha a pena testar. Mas fora isso, não é tão interessante assim. O que seria interessante, né? E devem ter mais pesquisas sendo conduzidas, é o efeito dela de aumentar o óxido nítrico. Talvez num paciente hipertenso, num paciente ali com risco, já ter que usar algum medicamento de hipertensão. Talvez possa ter um benefício adicional, não de correção, né? Porque a gente sabe que o potencial de suplemento geralmente não é tão grande assim. Aí pode ser interessante. Um paciente com hiperamonemia, talvez um efeito cinético adicional, né? Junto a medicações. Aí seria legal de fazer esses testes sim, ok? Gente, esse artigo é fechado, tá? O nome vai ter no e-book também. No e-book também terá descrito tudo isso, claro, né? Ok? Então só pra gente encerrar, né? Essa semana onde eu trouxe suplementos que não são tão falados assim. Eu recebo muitas dúvidas a respeito de como usar, né? A gente vê que não dá pra marter um martelo neles, né? Porque não são suplementos de nível A. Mas talvez haja, né? Tanto pra taurina quanto pra citulina. Uma suposta de utilização clínica. Uma suposta utilização esportiva. Mas em pequenos e raros casos, ok? Pessoal, muito obrigado. Espero que tenha ficado bem claro. Tanto a análise quanto os resultados. E até nossas próximas aulas.